Sim, vai ter Felipe todo dia em dezembro. Vou tentar. Oi gente, tudo bom? Tava aqui em casa pensando. Vou gravar um vídeo, vou gravar um vlog, né? Sim, você quer o que? Você tá lá tendo medo do meu vlog. Vá pra lá, ela tá lá na área, minha mãe. Tá lá fora, ele fica agoniado. Decidi gravar um vlog, vou lavar aqui os pratos, resolvi. Quando eu resolvo, eu resolvo, né? Me lembrei de Thaís Teixeira, quem não segue Thaís Teixeira, precisa seguir Thaís Teixeira, que é sensacional. Calma. Vou aqui gravar um vlog, um pequeno vlog. Por quê? Um vlog? Um pobre, né gente? Um pequeno vlog à noite e provavelmente amanhã eu vou gravar um, minha rotina. É amanhã. Então, volto já. Aqui, gente, comendo um pãozinho, um pãozinho jacó. Como é que na sua cidade fala esse pão aqui, ó? Aqui eu falo pão jacó. Tem gente que fala pão de sal, né? Falo pão jacó. Aqui eu falo pão jacó. A maioria do povo fala pão jacó. Tô aqui com medo, já acabei de lavar os pratos. Tem um negócio aqui no fogo. E é isso, minha noite. Minha noite é a mais parada possível. É a mais parada. Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi. Tô aqui, ó, assistindo. Nem liguei o flash. Eu vou tomar café. A macaxeira tá boa, mãe. Mãe se ela tomou café com o que aí? Meu corpo nu. Gente, eu vou tomar café. Vou preparar meu café aqui com o que eu tava falando. Agora sim, realmente eu liguei o flash, né? Deixa eu ligar aqui a lâmpada. Pronto. Ah, liguei aqui a câmera. Pra falar pra vocês. Tive uma ideia aqui. Tive uma ideia. Eu vou contar aqui pra vocês. E aí me deitar, mas não vou não. Eu tô pensando em fazer um Felipe todo dia esse mês de dezembro. Minha gente, tô aqui na vontade de gravar. Porque eu sempre tive vontade. Mas nunca... Como é? Nunca... Nunca consegui. Esse mês, eu espero conseguir. Mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Porque eu não tenho nenhum vídeo preparado. Então, já estamos praticamente em dezembro. Que eu tô gravando esse vídeo na terça. Amanhã é quarta. Quinta e sexta já é primeiro. Então esse vídeo vai tá saindo na sexta-feira. Meu Deus do céu. Tô morrendo de medo de não conseguir fazer o... Felipe todo dia. Eu não vou... Nos vídeos eu não vou botar como eu botava nos outros. Felipe todo dia. Não. Eu vou postando. Vou postando, vou postando. Se der certo, ótimo. Aí quem sabe próximo ano eu também consiga fazer os Vedas. Então gente, eu vou tomar meu café. Sim, vai ter Felipe todo dia. Em dezembro. Vou tentar. Vou tentar fazer o Felipe. Todo dia. Amanhã já vou gravar vlog também. Com fé em Deus. Eu tenho que gravar vlog amanhã. Porque eu tenho que fazer esse Felipe Lima todo dia. Então gente, eu vou lá tomar meu café. Acabei gente aqui de tomar café. Tem um vizinho aqui atrás. Que só toca aquela música. Não tô afim de olhar. A boca da bunda, a boca da bunda. Tava tocando nesse instante. Nesse instante. Toda hora ele repete. Toda hora ele repete essa música. Aí ele assada. Arrotei-vos. Passou. Então gente. Como eu tava falando. Já tomei café. E gente. Eu tô tão animado pra esse Felipe todo dia. Em mês de dezembro. Mas não tô muito animado. Muito animado mesmo. Mas tô com um certo receio. De eu não conseguir fazer. Todo dia. Será que eu vou conseguir gravar vídeo. Todo, 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 todo dia. Não sei né. Mas eu vou ver se hoje. Eu edito um vídeo. Que eu tenho preparado já. Olha a raiz do meu cabelo. Já tá muito grande. Muito grande mesmo. E eu vou fazer um vídeo. Só sobre o meu cabelo. O porquê. Eu contei no meu insta. Mas eu vou contar só pra vocês. Porque eu divido meu cabelo assim. Eu uso mais meu cabelo assim dividido. Vou contar tudo pra vocês. Nesse mês de dezembro. Vai ser cheio de vídeo. Eu tenho muitas coisas pra gravar. Ainda mais 30 dias. Então. Eu vou. Vou ligar o computador. E é só. Volto já. Deixa eu desligar aqui o flash gente. Pra vocês verem. A situação do meu quarto. Oi. Novidade ali viu. Novidade. Olha só gente. Eu vou aqui editar um vídeo. Que eu tenho pra editar aqui no meu computador. Olha a situação do meu quarto. Aqui é a lâmpada de emergência. Que eu boto. Pra não ficar muito escuro. E a lâmpada ali. Não funciona. Não funciona. Aí eu boto aquela lâmpada ali. Pra. Pra clarear alguma coisa. Não clarear nada. Não é mais. E ali gente. É uma novidade. Pessoas. Já tô aqui na cama. Pra dormir. Só aquela lâmpada aqui. Que tá ligada. A câmera. Não. 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 Tá toda a dote agora. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau.